Você sonhou que a canoa virou? No card deste vídeo eu tenho a playlist e sonhos com canoa. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Boa tarde, eu sonhei que estava na canoa cheia de pessoas, principalmente com meu filho pequeno. Aí a canoa afundava e todos ficaram desesperados. Bom, é claro que o sonho está falando dos seus temores. Ele é um sonho reflexivo. Você tem pensamentos instáveis e também falta em você segurança emocional. Você se preocupa com a segurança do seu filho e você teme o futuro. Você teme não conseguir cumprir as suas metas, principalmente as relacionadas à maternidade. Mas por que isso acontece com você? Porque você tem muitas dúvidas acerca das crenças que cultua no seu espiritual. Aí é que está o problema da religião. Ela para a pesquisa. Ninguém deve entender uma religião com uma escada inteira para a ascensão divina, para trato evolutivo, mas como um degrau, e pequenino degrau, muito pequenino degrau. Porque todo poderoso, ele é infinito em tudo que é, em tudo que ele fez e faz. Então, aquela pessoa que achar que uma religião é uma escada muito portentosa, ou muito poderosa, é uma pessoa desinformada. Nenhuma religião, nenhuma crença passa de um mínimo degrau, na escala que devemos seguir cosmos adiante. Uma religião, uma crença é um grão de areia, tão somente. E aí a pessoa passa a ver a religião, a crença, como a escada inteira. E essa escada, ela não passa de uma ficção. E não pode trazer resultados reais. Por quê? Porque ela ainda estaria cometida por muitas dúvidas. A dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas. Aí as pessoas vão para as crenças, para as religiões, sentar no banco confortável, no sofá confortável, e lá ficam. Depois elas se perguntam, o que aconteceu? Eu não falei, glória a Deus, amém Jesus? Pois é, mas não é assim que funciona o cosmos. Você precisa ser uma pessoa autoafirmativa, otimizar o seu desenvolvimento interior, otimizar o seu crescimento espiritual. E expandir realmente a sua consciência, porque informação verdadeira é poder. Você está ali indo, ali de acordo, conforme a música que outros estão tocando na sua vida. Você está contida nas massas. Provavelmente, as crenças que você tem precisam ser também modificadas. Como é que funciona o HD mental de um ser humano? É igual um cão. O cão, você leva ele para a sua casa, novinho. Ele não é nem bom, nem mal. O seu HD mental não é bom, nem mal. O cão, ele vê uma historinha todo dia. Ele vê você proteger ovelhas todos os dias. É uma historinha que ele está vendo. Então, ele aprende que precisa proteger as suas ovelhas, porque ele gravou uma historinha. Aí o cão vê você cuidar bem dos seus filhos. Ele gravou uma segunda historinha na cabeça dele. Mas ele não sabe propriamente o que é discernir o bem e o mal. Como por exemplo, se aquele mesmo cão ver o dono maltratar outro homem, o cão também vai maltratar, porque é a historinha que ele está recebendo. Mas ele vai assimilar alguns detalhes ainda. Alguma rotulação. Como por exemplo, um homem branco fazendo o mal para um homem negro. Possivelmente aquele cão ali vai entender que todos os homens negros merecem castigo. É a historinha que ele está recebendo. Mas o cão não é nem bom nem mal. Ele é tocado por historinhas. A partir do momento que o homem branco começa a tratar bem o homem negro, começa a ser regravado uma nova historinha na cabeça do cão. E ele também vai gostar daquele homem negro. E assim é um HD mental. O ser humano é tocado por historinhas. Aí uma religião conta uma historinha. Outra religião conta outra. E você não consegue se firmar lá no seu mental. É do mental que vem tudo. Pensamento é poder, porque o mental do ser humano é magnético. A imaginação cria a realidade. E a falácia, ela transmuta eventos. Foi o que Jesus Cristo disse. E a falácia mental não é menos impactante. E a autoafirmação é poder. Mas você não conseguiu estabilizar. Você não conseguiu se certificar. Você está na fé. E a fé é um estágio muito primitivo daquilo que o cosmos espera. O cosmos espera que você alcance a certeza. Porque daí você já pode descartar a fé. Fé pra quê? Se você já obteve a certeza. Aí a informação certa é sim poder verdadeiro. Então nesse sonho aí você está tocando a sua vida de acordo conforme outros tocam. A partir do momento que você busca a verdade acima de tudo e acima de todos, o cosmos manda uma aura protetiva pra você. Não busque conforto. Busque o conhecimento verdadeiro. Busque o reino do Todo-Poderoso Criador e o mais tudo vós será acrescentado. Você não terá o que temer. Quando o cosmos vê que a pessoa está procurando sabedoria, discernimento, verdade, ele fortalece a aura protetiva em volta da pessoa. É isso que você precisa fazer, porque não tem jeito. Você está tocando a sua vida com um conhecimento ali muito genérico e também imprevisível. Não é uma previsão o seu sonho, porque o Todo-Poderoso não trabalha nem com previsão e muito menos com profecia. A profecia é coisa de Matrix. Previsão pro futuro também. O Todo-Poderoso trabalha com infinitas possibilidades e com probabilidades. É muito diferente. Pra você, esse sonho representa sorte grande, porque eu trouxe você até o meu canal. Acompanhe os meus vídeos, porque eu tenho muito a somar. Mas esse sonho fala dos seus temores. Não é uma previsão. A partir do momento que você se põe a caminho em busca do que é verdadeiro, procurando certificar a sua crença, você realmente passa a ser protegida e segura. E pode proteger aqueles que você ama. Porque o amor do Todo-Poderoso, tudo pode. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospeca bem para todos indistintamente o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você e vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.